Aqui damos uma douradinha de um lado na carne, viramos ela. Tem um truque aqui que eu vou deixar pra fazer depois que eu cortar a carne. Que é o truque da manteiga, que muitos restaurantes fazem isso com o filé mignon, né? Exato. Ou com o contra-filé também. Além de ficar mais bonita a carne, chegar no ponto mais rápido, ela dá uma camada de sabor a mais pra sua carne. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos até... vou passar essa frigideira pra cá. Ó, obrigado, Dioguinho. Ó, vou passar essa frigideira pra cá. Vou puxar essa pra cá. Nós vamos fazendo as duas coisas juntos, ó. E aqui, o que a gente vai fazer? A carne a gente vai dourar de todos os lados, como eu falei. Aqui a parte a gente pode ir fazendo com o molho de cogumelo. Ah, Edu, só tenho um cogumelo. Não tem problema, você pode fazer. Ó o fogo aí, ó a gordura aí. É a gordura que pega fogo. A gente pega um foguinho é bom demais. Aliás, ó, você que vai começar a cozinhar, sempre falo isso em casa pra Jac, pra Maria, enfim. Fica sempre com o rosto atrás, né? E nunca com o rosto e principalmente o corpo projetado pra frente. Quando pega fogo assim é a própria gordura com o fogo em volta da panela. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Pega o azeite pra mim, por favor. Nós vamos usar shimeji, shimeji, tem cogumelo, tem muitos, de muitos tipos. Aqui a gente vai usar o shimeji escuro, que aqui está. Se você quiser, você pode soltar ele com a mão, não tem problema, ó. Então, shimeji escuro, um pouquinho de azeite. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma xícara de cada. Então, shimeji escuro, a gente vai utilizar. Esse daqui é conhecido como salmão, pela cor que tem. Cogumelo salmão. Cogumelo salmão. E é muito saboroso, né? É muito saboroso. Se você quiser, você pode dividir ele no meio, que fica gostoso também. Se você quiser colocar inteiro, fique à vontade, ó. Os pedaços são maiores, você pode ir dividindo. Aí nós temos o Porto Belo e o Paris também, né? Todos são muito bons e antigamente não era tão fácil de achar e também não era muito barato. E hoje já mudou isso, né, Edu? O cogumelo tem um valor muito atrativo. Mais atrativo, né? É, e é muito gostoso. E é muito nutritivo também, né? Muito. Muitos nutricionistas recomendam muito. Para quem não, por exemplo, para quem não come carne, é uma ótima opção fazer os cogumelos. É rico em proteína. Você pode substituir a proteína ou da carne vermelha ou do frango. E eu quero mandar um abraço. Vou pedir depois para o Rafa separar. O nosso querido Edmar. Esse menino me procurou há anos atrás e ele planta cogumelo, tomate. Falo menino, mas é um cara muito experiente. E mês que vem ele vai fazer, pela primeira vez, o Merchan na TV. Olha! Isso é muito legal. Desses cogumelos, o tomate. É uma qualidade que Deus não tem o que falar. É muito bom. Mel, mel e a gente pode colocar molho de soja. Olha isso daqui que legal. Mel. E é legal explicar as camadas de sabor. Tem a gordura que refogou, tem o próprio cogumelo, tem o doce do mel e tem o azedo do vinagre balsâmico, que poderia ser só limão para quem não tiver, por exemplo. Então, você tem um sabor completo, você tem que ajustar o sal depois, porque tem que lembrar que a gente pôs uma quantidade boa de mel. Aliás, eu sempre falo do molho de soja. Quem quiser fazer só com molho de soja e manteiga, fica bom. Não põe sal, seria uma outra opção. Eu gosto de molho de soja, manteiga e cebolinha. Aqui, cebolinha? Vai ter cebolinha aqui também, ó. Vou colocar a cebolinha. Agora, já que é o seguinte, ó, aqui, olha que interessante. Esse daqui não tem o mel e não tem o aceto balsâmico. Quem não tiver o aceto balsâmico é o vinagre balsâmico, que é típico da Itália, lá na região de Modena. É, mas se você não tiver, não tem problema, você pode usar o molho de soja, que vai ficar gostoso também. É isso? Que coisa mais linda? Por exemplo, essa carne, se você quiser congelar ela, deixar embrulhada, no dia seguinte fatiar, você faz um rosbife lindo, ó, para quem gosta, né? Nossa, e tá lindo, né? Tá bonito, ó. Essa daqui, mais ou menos, você vai cortar com um centímetro e meio, dois centímetros. Olha isso. Basta, ó, tá bonito. As minhas fortíssimas. Imagens fortes? Muito. É. Inclusive, Edu, o Diego perguntou se ele poderia fazer essa alcatra ao molho de laranja e mel. Alcatra com molho de laranja e mel. Pode sim, a gente usou o mel ali na... Aliás, ó, laranja e mel combina até com cogumelo, se ele quiser, fica muito bom. Outro dia, eu não sei se a Jac vai lembrar, eu peguei aquela geleia de laranja, você pode usar a geleia, né? Verdade, verdade. Você pode usar a geleia para fazer, caso você queira, você não precisa ter... A laranja em si. Edu, eu ia te falar aqui se dá para alongar esse molho também com creme de leite, molho de tomate, quem quiser comer só assim também dá para fazer, requeijão, dá para fazer nessa refogada e ainda aumentar o molho se precisar. Nós vamos fazer, ó, eu vou separar mais um pedacinho e vou colocar ali. E quero chamar atenção a você de casa o seguinte, ó, cortamos as carnes, eu vou colocar o sal, a gente colocou só por fora, eu vou colocar aqui... Pode ser nessa mesmo? Pode, lógico, um pouquinho por dentro. E quando você quer dar uma dourada, mas você quer manter o interior da carne suculento e tal, o que você pode fazer? Você pode, sem problema algum, colocar um pouco de manteiga e ir jogando a manteiga. Vamos dar o truque da manteiga? Vamos, está aqui na mão. Ó, aqui vai direto, então, ó. Cara, na hora que deu o close da carne... O que aconteceu? Choveu, mensagem. Choveu? E as imagens são fortes, né? As imagens são fortes para quem gosta, são fortíssimas. Fortíssimas. Aqui, ó, vamos colocar de três em três, ó. Vamos. Esse é um outro truque, você, ao invés de fazer tudo de uma vez, coloca três, respira, segura a ansiedade, depois você coloca mais três. Pode colocar, Rê. Aqui. Ó, ó o truque da manteiga, que legal. Aquela manteiguinha ali do lado vai dourar a sua carne, mas você vai conseguir manter o interior dela bem suculento, porque muita gente gosta do interior vermelhinho, né, Rê? Nossa, aí é... E macio. É, exatamente, daí você não erra o ponto, se o interior tiver ainda rosado ou vermelho, sua carne vai ficar mais macia, se você gostar o ponto, você deve gostar de uma carne mais consistente, né? Olha que legal, a Elaine, de Pirassununga, disse que coloca barbecue de maracujá. Barbecue de maracujá, combina demais aqui também. Legal, hein? Curativo. Gostei. Boa. Aqui, ó, se você quiser colocar um alhinho para dar um sabor à carne, vou jogar esse alhinho aqui na manteiga, pode ser? Boa, vamos. Vou fazer sopa de manteiga, aí a gente vai colocar três dentinhos de alho. Você pode dar uma dica para a manteiga? A Paola de Curitiba, mas algumas perguntas chegaram. Qual o segredo para a manteiga não queimar? Ela falou que sempre acaba queimando. Ó, é o seguinte, a manteiga aguenta 140 graus, 130 graus algumas, enfim, depende de qualidade de uma para a outra, mas você pode fazer em fogo baixo sempre e se você quiser colocar um pouquinho de azeite, você pode colocar que daí vai aumentar a temperatura da queima da manteiga. Simplesmente porque o óleo tem uma temperatura, o óleo, o azeite, enfim, quando a gente está colocando aqui, tem uma queima superior a 200 graus. Então, não que ela vá aumentar para 240 graus, mas ela vai aumentar e aí você deixa o fogo baixo. Porém, você vê como é que são as coisas, um dos pratos mais típicos, um dos melhores restaurantes alemães que tem no Brasil é feito com a manteiga queimada, vamos dizer, tostada. É, aquele gosto amendoado que eu como falar. E eu aprendi a fazer essa manteiga com o Francisco e eu acho muito gostoso. Aqui, por exemplo, ela está num ponto mais aqui na frigideira e ela vai dar um gosto todo especial para esse bife. Então, depende do que vai fazer, né? Você, lógico, tem a truta que o Francisco faz, é inigualável. Isso é incrível. E ele faz com a manteiga tostada. Deu essa dica do azeite? É. Chegaram algumas perguntas sobre o tipo de azeite ideal para cozinhar. Enfim, cada um utiliza aquilo que tem, mas o azeite, você pode usar o azeite comum para cozinhar, se você quiser, e usar o extra virgem para você colocar na sua salada. Você, quem quiser cozinhar com outro tipo de gordura, pode também. Então, quem quiser cozinhar com óleo, pode. Quem quiser cozinhar com gordura, que muitas vezes a banha, por exemplo, antigamente o pessoal usava muito banha para fazer esse tipo de receita e fica gostosa também. E depois parou, né, Rê? Por preconceito, uma série de coisas. E os médicos falaram que a banha é boa. Daí volta a se usar aqui farofa, alho e farofa, perdão, farinha, panko, alho e manteiga. Para quem é amante de peixe, essa farofinha com azeite de dendê é muito legal para acompanhar qualquer prato de frutos do mar ou de peixe. Eu só acredito vendo, então a gente vai ter que fazer. Vamos fazer qualquer hora e ela fica laranjinha, é tão gostosa. E aqui um pouco de salsa. Está tudo bem aí, meu querido Denis? Essa farofinha, se você em casa nunca fez, vale a pena você fazer, testar, enfim, você vai aprovar. E quem quiser fazer com pãozinho, a gente está vendo vários pães aqui, que daqui a pouco a gente vai ensinar a fazer o pão de alho, você pode fazer também, não tem problema algum. Vai ficar muito bom também. Aqui, desse jeito, só para ensinar para quem quer arrumar de uma forma diferenciada, né? Está bonito, hein? Bem bonito, né? Aqui, olha. Tive uma ideia. Vamos fazer aqui assim, aí aqui os três tipos de... Um, dois, três, pronto. Demais! Arrumar de um jeito diferente. Adorei! Quer colocar um verdinho aqui em cima? Podemos colocar um tomilho, pronto. Tomilho aqui, pronto. Aí está pronto. Bom, um prato, vamos dizer, para a família. Gente! Ô, Jac, você consegue...